Bem-vindos a mais uma live, que é um oferecimento da Igreja Evangélica da Paz, situada na rua Silva Jardim, número 503, no bairro do Macuco, na cidade de Santos. Queridos irmãos, queridos amados ouvintes, vamos começar essa live orando, orando a Deus, pedindo pelas suas misericórdias sobre as nossas vidas. Se você puder, feche seus olhos, se não, eleve seus pensamentos a Deus e vamos iniciar mais uma live que tem como finalidade o crescimento da Igreja, o fortalecimento da nossa fé, até que Jesus volte. Amado Deus, louvado seja o Teu nome, Te engrandecemos, Te adoramos, Te bendizemos. Estamos aqui, Senhor, querendo fazer a Tua vontade, querendo cumprir o Teu íde e levar o Teu Evangelho a toda criatura, a todos aqueles que temos acesso, Senhor. Abençoa, Pai, este momento em que vamos estar falando da Tua Palavra, este momento, Senhor, em que estamos buscando a Tua presença, Senhor, sentir a Tua presença nas nossas vidas, Pai, nos fortalecendo, nos edificando, nos confortando, para esses momentos, Senhor, em que estamos neste planeta, Senhor, estamos vivendo neste século, Pai. Ensina-nos, Senhor, como devemos andar, como devemos nos portar como a Tua Igreja, como a Tua joia, a Tua preciosidade, tão querida, a ponto do Senhor ter dado o Teu Filho para morrer por nós. Abençoa, Deus, este momento. Eu oro, eu clamo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a mensagem de hoje tem como título Perfeita, só que não. Perfeita, só que não. E o que significa isso? Nós vamos falar sobre a Igreja. É, a Igreja. Ela é perfeita? O só que não, ele é um termo que indica a ironia, que indica uma contrariedade. A Igreja deveria ser perfeita, porque ela foi formada a partir da morte de Jesus, da sua ressurreição. Deveria ser um lugar de paz, tranquilidade, de harmonia, de muito amor. Só que a Igreja, ela é formada por seres humanos falhos, por seres humanos que estão sendo lapidados pelo Espírito Santo. Então, hoje nós vamos falar sobre pessoas que ficam buscando uma Igreja perfeita e ficam pulando de galho em galho e vão para um lado e vão para o outro, só que elas nunca encontram a perfeição. Até porque se encontra, como eu já ouvi muitas vezes falar isso, se você encontrar uma Igreja perfeita, não entre nela, porque senão ela já não vai ser mais perfeita, porque nós não somos perfeitos. E hoje, o tema vai abordar alguns personagens bíblicos que, apesar de terem sido selecionados por Deus, separados por Deus para uma obra maravilhosa, em suas trajetórias, mostraram imperfeições, mostraram falhas. E hoje vamos falar sobre isso e depois vamos explicar o que fazer, como fazer. Então, eu separei alguns personagens e nós vamos iniciar por Noé. Noé, lá em Gênesis 9, de 20 a 27, vamos ver o que aconteceu. Nós vamos falar do Noé que construiu uma arca amando de Deus durante 120 anos. Num período em que a terra nunca tinha visto uma chuva, as plantas eram umedecidas com um sereninho, com um orvalho. Ainda não tinha chovido na terra. E Noé, com muita fé, ele e sua família construíram esta arca. Então, este Noé que foi separado para esta obra maravilhosa. Mas vamos ler nesse texto, nesse trecho, o que aconteceu. Gênesis 9, de 20 a 27. E começou Noé, depois que ele desceu da arca, a ser lavrador da terra. E plantou uma vinha. E bebeu do vinho, e embebedou-se. E descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram sem jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros. E indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. E no versículo 25 a 27, vai descrever Noé amaldiçoando o seu filho Cã, e abençoando sem jafé. Então vejamos aqui, Noé, que fez uma grande obra. Deus selecionou Noé, e a partir dele, teria uma nova geração de seres humanos. Porque Deus havia visto que o ser humano que ele tinha criado, tinha se corrompido. Só Noé e sua família sobraram. Todos os outros foram mortos. Então, Noé era especial. Mas veja o que aconteceu. Ele plantou uma vinha. Do fruto dessa vinha, ele fez vinho. E embebedou-se. Quer dizer, bebeu para mais. Saiu do seu estado normal. E ele ficou tão embriagado, que ele se despiu, tirou toda a sua roupa. De certo? Com o calor do vinho, tirou sua roupa. E ficou nu no meio da tenda. Seu filho mais novo, o Cã, entrou na tenda, e viu o pai naquela situação, e saiu para fofocar. De certo? De uma forma jocosa, de uma forma, humilhante, humilhou o seu pai. Olha lá, o pai está nu. Não respeitou. Seus filhos, sem e já fé, tinham temor, tinham respeito por seu pai. E vendo o pai naquela situação, cobriram, sem enxergar a sua nudez. Então, eles tiveram respeito. Essa situação, demonstrou o caráter de cada filho. Mostrou, que Noé, não era perfeito. Ele se descontrolou na bebida, e fez uma coisa vergonhosa, porque estava fora de si. deixou que a bebida fosse, o controle dos seus atos. E se despiu, ficou nu, ficou numa situação vexatória, vergonhosa. Mas, aquela situação, mostrou o caráter dos filhos. Seu filho mais novo, não teve respeito por seu pai, e foi amaldiçoado. Já seus dois filhos, o mais velho do meio, respeitaram, honraram seu pai. Então, nós vimos aqui, que Noé falhou, Noé errou, e seu filho mais novo, também errou. Vemos falhas. E Deus não encobre isso, na Bíblia, na palavra deixada. Para a nossa orientação. Então, vimos aqui, um exemplo, de uma falha, de um grande homem de Deus, que deste homem, veio a nova geração, de seres humanos, na terra. Ele não era perfeito. Segunda, personagem, Jacó. Vamos ler lá, em Gênesis 27, no versículo 19. E Jacó disse a seu pai, Eu sou o Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te, e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Nessa situação aqui, Jacó, amando, e orientação de sua mãe, Rebeca, ele, mente, ele se, se disfarça, fica com as roupas, do seu irmão Esaú, põe peles de animal, na sua, nos seus braços, e no seu pescoço, para parecer Esaú, e engana seu pai, Isaac, que já estava velho, e com catarata, não enxergava direito, já estava muito idoso. Então, Jacó mentiu, enganou o seu pai. Então, engano e traição com dolo, com intenção. ele enganou o seu pai, e traiu o seu irmão. Então, vocês vejam, que Jacó, um dos patriarcas, Deus não encobriu isso, mostrou, que ele falhou, o que ele fez de errado. agora, vamos partir para os irmãos de José, José, José do Egito, exceto Rubem, e Benjamim, que era pequeno, estava na tenda. Então, os irmãos de José, em Gênesis, 37, no versículo 18, e 20, fala assim, e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele, para o matarem. Versículo 20, vim depois agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos, que será dos seus sonhos. aqui, os irmãos de José, tinham muita inveja dele, porque seu pai, Jacó, tratava José, com um privilégio, em detrimento a seus irmãos. Então, eles tinham inveja e ciúmes, e essa inveja e esses ciúmes, chegaram a um tal ponto, que eles tiveram intenção, de matar José. Só que, ao ler, nós vamos ver, que Rubem, ele, fala assim, não vamos matar, vamos colocar dentro desse poço, e não mate. Então, ele tinha intenção, de mais tarde, salvar José. Então, vocês vejam, que os irmãos de José, eles tinham intenção, de matar seu irmão, eles nem tinham intenção, de mentir, e mentiram, mesmo, eles não mataram José, mas o venderam, como uma mercadoria, como um objeto, e conspiraram entre si, com uma mentira, para falar para Jacó, que José tinha sido morto, por um animal, e levaram a túnica colorida, que Jacó tinha dado para José, cheia de sangue de um animal, para dizer, olha aqui, é o sangue do teu filho. eles, que formaram, as doze tribos, de Israel, alguns, exceto Rubem e Benjamim, e José também, esses homens, tão afamados na Bíblia, eles fizeram isso, e Deus não encobre, os erros deles, está aqui na Bíblia, revelado, nos mostrando, eles não eram perfeitos, agora vamos para Moisés, Êxodo 2, do versículo 11, a 12, e aconteceu naqueles dias, que sendo Moisés, já grande, saiu a seus irmãos, e atentou, nas suas cargas, e viu que um varão egípcio, feria, a um varão hebreu, de seus irmãos, e olhou, a uma e a outra banda, e vendo, que ninguém ali havia, feriu o egípcio, e o escondeu, na areia, aqui é Moisés, Moisés, que foi resgatado, pela princesa, egípcia, egípcia, foi criado, no reino, mas, quem, o amamentou, e o educou, na infância, foi a sua própria, mãe hebreia, foi a sua própria, Deus, é, trouxe, salvação, para Moisés, porque ele tinha um plano, na vida dele, ele seria o salvador, daquele povo, da escravidão, do Egito, só que aqui, nesse momento, o jovem Moisés, que foi criado, sabendo que ele era hebreu, mas, sendo criado, com todo conforto, com todo luxo, com toda cultura egípcia, ele, foi andar, entre os seus irmãos hebreus, e viu ali, um egípcio maltratando, e viu, o quanto seus irmãos, estavam sendo, é, açoitados, obrigados a trabalhar, além do limite, e aquilo enfureceu, tanto ele, que ele olhou para um lado, olhou para o outro, para ver se não tinha ninguém olhando, e bateu, machucou o egípcio, a ponto de matá-lo, quando ele viu, que tinha matado o egípcio, o temor foi tanto, que ele, escondeu na areia, o corpo, mas veja só, Moisés, que foi tão usado, por Deus, na sua juventude, na sua juventude, foi um assassino, e, ele, teve uma intenção, de fazer algo errado, e ele olhou para um lado, para ver se ninguém estava vendo, só que ele não sabia, que Deus vê tudo, os olhos do Senhor, estão sobre todas as coisas, e ocultou o cadáver, e ocultou o cadáver, vários crimes cometidos ali, estão descritos na Bíblia, Deus não encobriu isso, Moisés não era perfeito, Jonas, Jonas, no livro de Jonas, capítulo 1, versículo de 1, a primeira parte, do versículo 3, E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, e Jonas se levantou para fugir, de diante da face do Senhor, para Tarsis. O que aconteceu aqui com Jonas? Jonas recebeu uma ordem direta de Deus, falando, vai até Nínive, e fala para aquele povo, contra aquele povo, era decretando uma punição de Deus, só que ele desobedeceu, Jonas desobedeceu uma ordem direta de Deus, Deus mandou ele para um caminho, ele foi para o caminho contrário, só que quando a gente lê o livro de Jonas, a gente vê que Deus intervém, e Jonas vai e cumpre, depois de sofrer muito, ele cumpre o que Deus determinou. Desobediente, o grande profeta Jonas, que Deus falava diretamente, não era perfeito, ele tinha as suas falhas também, e a Bíblia não encobre isso. Vamos para Davi, em 2 Samuel, no capítulo 11, você vai ler ali, que Davi adulterou, primeiro, ele tinha que estar lutando, porque era a época dos reis irem para a guerra, ele não estava na guerra, ele ficou em casa, ficou no seu palácio, enquanto os seus militares, o seu povo estava lutando, ele estava de folga, preguiçosamente em casa, no tempo que ele tinha que estar em luta, guerreando, mas não, naquela condição ele adulterou, planejou, e efetuou, amando, ele mandou, Urias para a morte, teve um homicídio, com dolo, com intenção, então veja, o grande Davi, Jesus, filho de Davi, o grande Davi, na sua, no momento, de falha, no momento, de desobediência, a uma, uma ordem, é, de guerrear, de lutar, de batalhar, ele ficou fraco, e cometeu, um adultério, para encobrir, seu adultério, que resultou, que o adultério resultou, numa gravidez, ele faz um trama, que não deu certo, e aí ele parte para o adultério, um abismo puxando o outro, temos aqui, as falhas, de um grande homem, que Deus tinha, separado, para grandes obras, mas a Bíblia, não esconde, a falha de Davi, está aqui revelado, vamos agora, para Paulo, em Atos 22, no versículo 20, fala assim, Paulo, falando, e quando o sangue, de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu, estava presente, e consentia, na sua morte, e guardava, os vestidos, dos que o matavam, aqui, Paulo, está descrevendo, que ele foi, cúmplice, do homicídio, de Estevão, ele estava lá, e ele consentiu, na sua morte, Paulo, era terrível, ele perseguia, os que ainda, os cristãos, que naquela época, ainda não tinham esse nome, era o povo do caminho, era como era descrito, aqueles que estavam seguindo, Jesus Cristo, para ele, ele era, Jesus era só mais um, que tinha se levantado, como o Cristo, né, então, Paulo aqui, está, é, falando, está revelando, o seu crime, ele está falando, que ele, foi cúmplice, de um homicídio, Atos 15, de 36 a 40, tem uma outra situação, que Paulo se envolve, Paulo discute, com Barnabé, e sabe quem era, esse Barnabé, é, Barnabé, lá em Atos 9, de 26 a 28, um pouquinho, antes, ele, foi o único, que ficou ao lado, de Paulo, Paulo, porque quando Paulo, se converteu, ele, se achegou, a igreja de Jesus, a igreja formada, a partir do momento, em que, é, Jesus morreu, ressuscitou, e ascendeu aos céus, foi deixada uma igreja, os discípulos, iniciaram a igreja de Cristo, que somos nós, hoje, a noiva de Cristo, a igreja, espalhada por todo o mundo, então, Paulo, se aproximou, daquele povo, do caminho, que depois, veio a ser chamado, cristãos, então, quando Paulo, se achegou a eles, eles, não queriam Paulo, perto deles, porque Paulo, era aquele, que perseguia, e matava, prendia, as pessoas, que seguiam a Jesus, que professavam, que criam em Jesus, então, todo mundo, tinha medo, e ninguém, queria chegar perto de Paulo, mas Barnabé, que era um homem correto, justo, e, e, ele afirmou que Paulo, era uma pessoa, realmente, convertida, aí, que foi a partir de Barnabé, que Paulo foi aceito, no meio deles, então, vejam só, Barnabé, o único, amigo, que Paulo teve, no início, de sua conversão, que ficou ali, do seu lado, dando, respaldo, mas, Paulo discute, com Barnabé, por causa, do sobrinho, de Barnabé, chamado João Marcos, Paulo discutiu, a ponto, foi uma discussão, tão séria, a ponto, dele se separarem, Paulo ficou, com Silas, e Barnabé, continuou, o caminho, separado de Paulo, com João Marcos, seu sobrinho, esse João Marcos, é aquele, que escreveu, o livro de Marcos, um dos evangelhos, de Jesus Cristo, então, você veja, que Paulo, não era perfeito, a Bíblia, ela não esconde, as falhas, dos homens, aí, a gente, percebe, que Deus, não se preocupou, com isso, mas, por que, que isso, está descrito, na Bíblia, por que, que a Bíblia, mostra, as falhas, destes homens, que se tornaram, grandes, nas mãos, de Deus, a Bíblia, ela nos mostra, ela nos encaminha, para Jesus, tudo, tudo isso, que nós lemos, essas falhas, esses erros, muitos deles, gravíssimos, revela, que o homem, é falho, mas, aponta, para Jesus, o Cordeiro, perfeito, imaculado, que morreu, e o seu sangue, foi derramado, para perdão, dos nossos pecados, a Bíblia, não esconde, as falhas, dos homens, porque, ela diz assim, vocês, por vocês próprios, não vão conseguir, quando Deus, nos deu leis, a lei, era perfeita, mas, o homem, não era perfeito, e, o que, mostrou, a lei, a lei, apontava, para Jesus, que, a perfeição, em nós, mesmos, não existe, Deus, está mostrando, deixando escrito, revelado, na sua palavra, as falhas, desses grandes homens, mostrando, que o ser humano, por si só, não consegue, se salvar, precisa, de Deus, precisa, do sacrifício, único, perfeito, de Jesus, hoje, nesse momento, você, que está buscando, uma igreja perfeita, entenda, isso, todos, nós, precisamos, de Jesus, de Jesus, e, lá, em João, 15, no versículo, 5, na sua parte, B, diz, porque, sem mim, nada, podeis, fazer, Jesus, falando, sem mim, nada, podeis, fazer, mostrando, que, precisamos, ficar, na dependência, de Jesus, e, depois, que, subiu, aos céus, dez, dias, depois, vem, o Espírito Santo, de Deus, todas, as, falhas, que, eu, acabei, de descrever, na Bíblia, tiradas, da Bíblia, erros, pecados, gravíssimos, que, homens, que, nós, temos, como, exemplo, de fé, tiveram, no seu passado, na sua vida, nos, mostra, que, não, podemos, olhar, para o homem, precisamos, olhar, para Deus, perfeito, só, Deus, na pessoa, de Deus, Pai, Deus, Filho, e Deus, Espírito Santo, Somente, em Deus, nós, vamos, sendo, lapidados, moldados, melhorados, aperfeiçoados, esta, é a obra, do Espírito Santo, de Deus, trabalhando, nas nossas vidas, então, meus amados, não busquem, uma igreja, perfeita, busquem, ao Deus, perfeito, olhem, para Jesus, entendendo, que, dentro, das igrejas, existem, pessoas, falhas, mas, que, amam, a Deus, que, aceitaram, o sacrifício, de Jesus, receberam, o perdão, dos seus pecados, e, todos, os dias, lutam, contra, o pecado, contra, o inimigo, das nossas almas, que, está, sempre, batalhando, contra, nós, contra, a nossa carne, buscando, nos tragar, então, entendam, meus irmãos, que, nas igrejas, existem, imperfeitas, buscando, um Deus, perfeito, que, estão, recebendo, deste, Deus, perfeito, na pessoa, do Espírito Santo, o aperfeiçoamento, portanto, se, alguém, na igreja, falhou, com você, perdoe, converse, com essa pessoa, busque, se acertar, e, a cada dia, a cada momento, a cada situação, você, vai se fortalecendo, você, vai adquirindo, experiências, e, aí, você, vai ser, suporte, o que, você, deve, fazer, quando, você, enxerga, erros, nos irmãos, da igreja, nas pessoas, humanas, você, se, alguém, falhar com você, você, repreender, com amor, você, pode, orientar, só, que, tudo isso, tem, que, ser, da forma, que, você, gostaria, que, fizessem, com você, se, você, fizer, isso, se, você, mostrar, para, pessoa, olha, por que, que, você, fez, isso, comigo, eu, quero, entender, o que, que, eu, fiz, para você, para, você, ter, essa, reação, é, uma, você, perto, de, alguém, que, falhou, com você, e, ali, ouvindo, os, dois, lados, da, história, você, tem, como, é, ajustar, aquela, situação, perdoar, consertar, corrigir, reorientar, uma, segunda, situação, quando, você, vê, erros, interceda, lá, em Tiago 5, no versículo 16, fala, confessai as vossas culpas, uns aos outros, e orai, uns pelos outros, para que sareis, a oração do justo, do justificado por Jesus, pode ir muito em seus efeitos, interceda, se você está vendo algo que você acha que, que é errado, interceda, vá, procure saber, o porquê, daquela situação, se você não tem, como, acesso, àquela, aquela situação, que você está enxergando, que não está correto, ore, clame, peça a Deus, para, para, para tocar nos corações, é isso que você tem que fazer, para que a igreja, sare, para que tenha saúde espiritual, é, uma outra coisa, não exija do outro, aquilo que nem você consegue fazer, tem muita gente que quer, uma perfeição, que ela não tem, então, você veja lá em João 8, na parte B, do versículo 7, aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela, aqui está descrevendo a mulher adulta, que foi pedra em adultério, só que só ela foi levada, o homem, não foi levado junto, porque, porque ali, o adultério, só pode ser, se, se, efetuar, quando duas pessoas estão juntas, os dois foram pegos, mas, aqueles homens, deixaram o homem de fora, e só queriam punir a mulher, e queriam punir, sem um julgamento, e aí, foram, e testaram Jesus, e Jesus veio com essa resposta, aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela, então, ali, nós sabemos que, do mais velho ao mais, começando pelos mais velhos, foram jogando as pedras no chão, e foram embora, não ficou ninguém, só Jesus, e aquela mulher, que foi perdoada por Jesus, e orientada, a não pecar mais, Jesus não passou a mão, no pecado dela, ai, tudo bem, olha, vai, volta e continua fazendo, o que você estava fazendo, não, vai, você, nem eu, te condeno, vai, e não peques mais, precisa haver correção, você não pode continuar pecando, então, a cada dia, a igreja vai sendo corrigida, lapidada, moldada, para ficar, limpa, pura, para a volta de Jesus, vamos ler lá, em Romanos 14, o versículo 1 e 19, o que diz, ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas, sobre dúvidas, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz, e para a edificação de uns, para com os outros, então, se alguém está enfermo na fé, está com a fé doente, está fraco, está afastado da igreja, vai, vai atrás, recebe, não brigando, por que você fez isso, por que você fez aquilo, não, receba com amor, ajuda a pessoa, a se reerguer, ela está precisando, de ajuda, então, você, edifique, o seu irmão, ajude, veja o que ele está precisando, vamos ler lá, em Romanos 15, o versículo 1 e 2, mas nós, que somos fortes, devemos suportar, as fraquezas dos fracos, e não agradar, a nós mesmos, portanto, cada um de nós, agrade ao seu próximo, no que é bom, para a edificação, se você se julga forte, se você já tem experiência, com Deus, já passou tanta coisa, já falhou, já pediu perdão, já se corrigiu, o Espírito Santo, tem te lapidado, tem te dado experiências, você tem lido, a palavra de Deus, você tem tido intimidade, com Deus, no teu momento secreto, você tem crescido, na palavra do Senhor, você está forte, suporte, dê suporte, ajude aquele que está fraco, e aí, não procura só se agradar, vai e ajuda, o seu pastor, está precisando, de pessoas que, ponham o ombro debaixo da carga, junto com ele, ele não tem, olhos e ouvidos, para toda a situação, que passa na igreja, você, você, membro, que se julga forte, que tem experiências com Deus, ajude o seu pastor, observe os irmãos que estão fracos na fé, vai atrás, ajuda, auxilia, passa a tua experiência, e, fale como diz aqui, no que é bom para edificação, dessa forma, a igreja vai se edificando, vai se limpando, vai ficando bonita, forte, com roupas alvas, ainda não é perfeita, porque ainda não está, com o seu corpo glorificado, mas está em busca, da perfeição, perfeição, vai ser naquele dia, no grande dia, vamos ler lá, em 1 Coríntios 4, versículo 5, portanto, nada julgueis, antes do tempo, até o que o Senhor, venha, o qual também trará a luz, trará para a luz, as coisas ocultas, nas trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor, não julguem antes do tempo, até que o Senhor venha, quando Jesus vier, tudo vai ser revelado, toda a intenção do coração, vai ser revelada, se o seu coração for puro, é um coração que está buscando a presença de Deus, que está buscando se melhorar a cada dia, vai ser revelado, a luz vai incidir, Jesus vai trazer tanta luz, que vai mostrar todas as coisas, e aquele coração que busca a santidade, vai ser revelado, mas as coisas que estão ocultas nas trevas, também serão reveladas, aquilo que está dentro do coração do homem, que o homem acha que ninguém está vendo, vai ser revelado, então, na igreja, existem pessoas imperfeitas, buscando um Deus perfeito, e a cada dia, vão buscando, no modelo que é Jesus, se melhorar, se purificar, se santificar, esse é o processo da santificação, a cada dia, um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, vamos ler lá, para terminar, Romanos 13, versículo 10, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, precisamos amar, uns aos outros, e ser, é, condescendentes, com aqueles que ainda estão, nesse processo, que ainda estão em luta, contra o velho homem, vamos aceitar, que não existe, uma igreja perfeita, e vamos, ser tolerantes, uns com os outros, percebendo, que nós precisamos, nos ajudar, somos igreja, somos a noiva, não somos perfeitos, mas estamos sendo, aperfeiçoados, a cada dia, isto, é a obra do Espírito Santo, em nós, e terminando, a nossa meditação, de hoje, se você, tem buscado, uma igreja perfeita, perfeita, sua resposta é, S, N, C, está buscando, uma igreja perfeita, eu te dou, esta resposta, S, N, C, que significa, só no céu, iniciei falando, perfeita, S, N, Q, só que não, S, Q, N, só que não, e eu termino, perfeita, S, N, C, só no céu, lá, teremos, a igreja perfeita, a noiva, preparada, para as bodas, do cordeiro, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, a entender, que enquanto estamos, nesta carne, não existe perfeição, mas existe, a intenção, a busca, e a luta constante, de santificação, que só pode ser, feita, com a ajuda, do Espírito Santo, que Deus abençoe, a vida de vocês, e que vocês, possam entender, essa mensagem, e, aceitar, os irmãos, que ainda estão, nesse processo, e ajudar, a igreja, a crescer, e a ficar forte, e a sarar, tirar, as doenças, que estão, transtornando, a igreja do Senhor, vamos ser fortes, vamos ser resilientes, que Deus abençoe, a cada um de vocês, amém.